1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Isso. E aí, galerinha do meu canal. Estamos aqui com as mesmas convidadas de sempre. E hoje, cada uma vai mostrar como é que se faz um bom miojo. Né, gente? E bota o quê no miojo? Não foi água? Meu pai amado. Botou água. Coloquei um quilo. Meu Deus. Lembre-se que é um miojo, né? 30 não, viu? Eu ia derramar ali na pia. Estou reclamando mais fora. Pra quê? Tomar um banho. Ela quer tomar outro banho. Você vai fazer arroz, é? É. Ah, entendi. Vai acabar o gás. Cadê o fósforo? Meu Deus, cadê? Cadê você? E a geladeira está aberta. Eu acho que tem muita água, gente. Estou nem ali. Deixa eu fazer. Ela tem mais ainda. Meu Deus do céu. Vai acabar o gás. Tem que acender o primeiro negócio, menina. Meu pai amado. Não tem as... Deixa eu desligar e ser foda. Meu Deus do céu. Cadê ali? Está ligado. Vídeo, nem ligou o fogo. Como é que tu vai botar o miojo ali? Se tu nem esquentou, ligou o fogo. Isso. Isso, não é que vai trabalhar. Você pode botar esse negócio? É louco. Vou pegar o feno, pega esse pão. E dou. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha que negócio é desse Não, mulher Não, mulher Vai, mulher Meu Deus Agora eu preciso que uma das duas cheiras empoupar Pra ver quem vai usar ovo no miojo e quem vai usar salsicha Oi, galera Empoupar Margarina Não, não é porque não é porque Quem suja vai limpar Não, Camila, já demais Tá bom de manteiga, tá bom, chega Ah, foi aqui, manteiga Júlia, não tem nada a ver Não tem nada a ver, Júlia Apanha aqui a margarina, Camila Nossa, que derreta, Camila Vai melar o fogão todinho Só vai dar para a minha ovo Mulher, tu vai fazer o que, tu nem? É com medo, gente Meu Deus Pronto, tá bom o facho? A gente vai ficar um bom Vai, ela tá fazendo fogo baixo Meu Deus Não, tu não Não, tu não Não, não é mais alto que o seu, viu? Então, por isso mesmo Ela vai ter a minha ovo aqui, vai, né? Meu Deus Molequinha, eu vou estar aqui na cena Vai querer qual o alto Eita, ela achou um fogo mais alto, tá, Camila? Qual será o miojo que vai ficar mais gostoso? Tá macer Meu Deus Meu Deus Eu tô Vai ficar um grão É, prova é você Tá bom, dois A mulher vai colocar a salsicha dentro E só o tamanho dos pedaços de salsicha que ela colocou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ela não vai ser cozinheira, não Não vai ser Não ia passar? Onde você vai passar? O bom, ela parte no creme de leite Nunca vai partir Ai, que engraçado Um dia disseram que não Mas um dia eu me alavantei E nunca foi Burra, como é que ela vai botar com água? Não tem que ser o que ficou bom E bota como? Bosta Tá bom, não é um tudinho não Deu que ir amarrar pra ele Pronto, acabou os ingredientes Ninguém pode usar mais Tem mais 20 segundos Pra cada um usar seu ingrediente Tá quebrando depois Que ela põe a panela Camila, tem mais 20 segundos Pra usar os ingredientes É o que? 20 segundos só Meu Deus Nunca tive um vídeo tão grande Meu pai amado Acabou Vamos acabar um tempo Abra aqui Eu vou abrir onde eu quiser Viu? E esses foram os ingredientes Acabou os ingredientes Já já eu mostro ele pronto pra vocês Acabou, gente Os meus delas estão prontos Já é um problema Não é meu não A filhão Você mexe no seu Ela mexe no dela Pode ser assim? Pronto Hora de colocar agora Uma pessoa pra provar Tá? Oi Acho que eu vou mudar as regras Porque eu nem você também Eu ia colocar ele pra provar Mas o que é que eu vou fazer? Elas provam Cada uma vai provar um da outra E ele vai provar o das duas Vou colocar nos pratos Pra ver agora A hora de provar Meu senhor Tá pra ver minha filha Não tá difícil entender não Não tá bom não Então tá bom Pera, calma Você vai provar Não, ela vai colocando Colocando É elas que estão colocando Tá, melhor com isso Se não elas estão pegando só o Então guarda lá seu prato, viu? Não vou comer nada Tá ruim isso aí Vamos lá pra mesa, gente Por que você colocou pouco? Volta aqui Porque ela vai comendo o meu, né? O teu só tem caldo, né, mulher? Vem cá Parece um caldo da caridade do teu Vamos Vamos lá pra mesa Júlia Pega uma colher Não, tem que beber do caldo Não pode ser uma coisa assim Pode dar uma colher aí Júlia E Camilinha Cada um tem que comer Dez colheres do da outra Fechou Não, então Tá perdendo Vai, vamos lá Pega um pouquinho de cada um Pra ver qual é o melhor, tá? Pra você avaliar Ele tá podido Poder é você, meu filho Eu cheguei Essa mulher Isso não dá pra comer não Você deve ter muito bonito Muito é o seu Pode comer Que nota você deu De Júlia Não, é só de Camila, né? Não, não Tá bom Que nota você deu dela De Camilinha Camila tá Ruim Nove Xemaria Esse aí foi bom O da Júlia Tá bom, não Tá bom Acho que tu tá achando ruim, né? Tá bom Tá bom Tá bom O gosto de perro hoje, Ítalo Que nota você dá Seis Ganhei A menina A menina foi a campeã Ah, que pouco gosto da salsicha Pode voltar pra comer, viu, lindinha? Seja bem-vinda Porque vocês fizeram com a má vontade O que é que o doce a milher pra ela comer bastante? Pode dar Arrasta pra cima, quer? Sucesso O que é o doce a milher pra ela comer?